Você tá de brincadeira, mano. O Abuzélio é homofóbico, não é possível. É, senhor. Mas não é possível um bagulho desse, mano. O Abuzélio tá morando aqui há mil anos já, com o Ferdinando, com o Alexandro. E só agora o cara resolve sair do armário pra dizer que é homofóbico, mano. É, ele falou o quê pra mim? Você é quem falou? Ele falou pra mim que tiver a festa vai ter uma tragédia. Mas que coisa mais absurda, cancelar a festa. Isso não se faz. Ainda mais por um motivo desse, ô. Ah, mas também, isso aí não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou pedir um favor pra tu. Você avisa a Ferdinanda pra mim. Você. Eu? Eu vou tentar falar com a Ferdinanda, mas se eu não achar, você fala com a Ferdinanda. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, Terezinha. Não, faço, faço. Como é que eu vou falar pro Ferdinando, mano? Eu tô todo cagado. Mano, como é que eu vou virar pro cara e falar assim não vai ter sua festa, porque o Abuzélio é homofóbico. Sander, Sander. Vem cá, você tem piroxicã de 100 miligramas aí? Tô com dor de cabelo. Tem ladentrinha. Mas de quantos miligramas? Ah, é grande. É 500 miligramas. Gente, eu vou querer o ladentrinha. Mas vem cá, preparou as bebidas? Então, Ferdinando, é o seguinte, senta. Sento, claro. Óbvio que eu sento, você é um louco. Você tá me seduzindo desde o início com esse negócio de ladentrinho, né? Tá me seduzindo, louco. Peraí, peraí, Ferdinando. Não, não, não é isso, você não tá entendendo. É que eu tenho que te falar uma coisa, na verdade. Eu não sei como te falar, mas eu vou te falar, entendeu? Fala logo, querido. Firmeza, o Abuzélio é homofóbico. Impossível ele ser homofóbico. Adoro ele, ele me adora também. No LGBTQIAP+, ele é a sigla C do... De curioso, ele é. Essa é a informação que chegou pra mim, que ele vai cancelar a festa. Como cancelar a festa? Gente, meu sugarcrap tá vindo de jatinho pra cá, cheia de amigo dentro. Pois é, mano, mas nós não podemos arriscar, entendeu? Imagina se o Abuzélio chega aqui, vê o velho do jato e as POC. Cara, para com isso, ele não é homofóbico. Ele não é, não é homofóbico, não tem como. Esses dias nas termas. Esses dias nas termas. Esses dias. Lá na... Na sauna. Ele ficou bem me olhando, assim, de rabo de olho, sabe? Enquanto eu trocava de roupa. Me reparou de cima a baixo, viado. E eu fiquei de rabo de olho, assim, fingindo que não sabia de nada porque eu gosto de ser desejada. Ferdinand. Não desacredita, não, mano. É a sua ideia. Tá. Eu vou tirar essa história limpo. Eu vou ver o que é real, porque não tem chance dessa festa não acontecer. E, ó, eu quero sex on the beach, hein? Prepare-se de... E onde eu coloco as bebidas? Ué, aqui que você não vai botar. É, Marcelo. Eu vou guardar o outro. Não, tá bom. Eu vou pegar o outro.